Olá pessoal, tudo bem? Agora eu vou fazer um vídeo de isso. Vem uma cirurgia de encaixar, vem um papel, vem uma cirurgia de cortar, vem um papel, vem uma colherzinha de fazer cortar ou cortar, vem um livrinho de deixar aqui abrindo ou fechando, acho que é coisa a cortar, e vem um de olhar cantor caixar pessoal. E vamos deixar aqui e preparar a papinha, vamos lá? Então eu vou fazer o vídeo de cortar agora, vou fazer uma colherzinha aqui, uma colherzinha pra papar onde cortar, e agora eu vou cortar. Falta cortar, mãe. Mãe pessoal, cortar, cortar, cortar bem forte. E agora falta, cortar isso, e cortar furado, deixar furado, agora eu vou cortar. Agora dê tchau, diga tchau pessoal. Tchau pessoal!